Neste vídeo quero fazer uma introdução à linguagem, ou a alguns dos personagens que usamos quando falamos em geometria. Acho que podemos começar por ver o que significa o termo geometria. Talvez reconheçam a primeira parte da palavra. Temos o radical geo, o mesmo que usamos em termos como geografia ou geologia. Esse radical refere-se à terra. Refere-se à terra. Depois, olhamos para a metria. Vemos esse radical em termos como trigonometria, imetria ou sistema métrico. Este radical designa medição. Metria designa medição ou medida. Medição. Então, quando se fala em geometria, a palavra por si designa medição da terra. O que não é mau, uma vez que esse tema é mesmo muito geral. A geometria é, de facto, o estudo, a tentativa de compreender como as formas, o espaço e os objetos que vemos se relacionam entre si. Quando começamos a aprender geometria, ouvimos falar em retas, triângulos, circunferências e ângulos. Vamos definir tudo isto com muito mais precisão à medida que formos avançando. Mas a geometria também inclui noções como a de padrão ou a de forma tridimensional. Ou seja, inclui praticamente tudo o que vemos. Todos os objetos matemáticos que vemos podem, em certa medida, ser categorizadas em geometria. Posto isto, vamos começar pelo mais básico, por um ponto de partida básico em geometria, a partir do qual poderemos ir desenvolvendo o tópico. Comecemos por um ponto. É apenas um pequeno ponto no ecrã. Chamamos-lhe, literalmente, ponto. Vou considerar essa designação uma definição. O engraçado na matemática é que podemos fazer definições. Podíamos designar isto por tatu, mas optámos por chamar-lhe ponto. O que, a meu ver, faz sentido. Uma vez que é o nome que também lhe damos no quotidiano. Isto é um ponto. O que o ponto tem de interessante é o facto de ser apenas uma posição. Não podemos movimentar-nos num ponto. Se estivéssemos neste ponto e nos mexêssemos em qualquer direção, deixaríamos de estar lá. Portanto, não nos podemos deslocar num ponto. Mas há diferenças entre pontos. Por exemplo, temos aqui um ponto e podemos ter aqui outro e aqui outro. Temos de poder referir-nos aos diferentes pontos. E nem toda a gente se pode dar ao luxo de ter uma caneta com várias cores, como eu. Se não, poderia referir-se a eles como ponto verde, ponto azul ou ponto cor-de-rosa. Portanto, em geometria, para nos referirmos a pontos, designámos-los normalmente por letras. Por exemplo, este pode ser o ponto A, este o ponto B e este o C e este o D. Assim, se nos pedissem para isolarmos o ponto C, saberíamos qual teríamos de isolar. Saberíamos que teríamos de isolar este ponto. Até agora, isto parece interessante. Temos pontos em que não nos podemos mexer, que servem apenas para especificar uma posição. E se quisermos mexermos um pouco mais? E se quisermos ir de um ponto até o outro? Imaginem que começávamos num ponto e queríamos designar todos os pontos, incluindo o de partida, que ligam esse ponto a outro. Todos estes pontos. Que nome daríamos a isto? Todos os pontos que ligam A a B, ao longo de uma linha reta, em linguagem formal. Chamamos a isto segmento de reta. Em linguagem formal, podemos chamar-lhe a reta, mas em termos matemáticos, designa-se por segmento de reta, uma vez que, na matemática, reta é algo ligeiramente diferente. Isto é um segmento de reta. E se ligássemos D a C, isto também seria um segmento de reta. Segmento de reta. E, mais uma vez, porque nem sempre nos podemos dar ao luxo de variar as cores, este é o segmento de reta cor de laranja e este é o segmento de reta amarelo. Temos de os poder designar de alguma forma. A melhor forma de os designar é através dos seus extremos. Esta é outra expressão matemática. O ponto é apenas A ou B, mas A e B também são os extremos deste segmento de reta, uma vez que começam e acabam em A e B. Vou escrever isso. A e B são os extremos do segmento de reta. Mais uma definição. Podíamos chamar-lhe ericteropus, ou tatus de chegada, mas não. Decidimos, enquanto matemáticos, chamar-lhes extremos, porque esse parece ser um bom nome. Mais uma vez, temos de poder designar estes segmentos de reta que têm estes extremos. A melhor forma de o fazer é usando precisamente os extremos. Então, para nos referirmos a este segmento de reta, usamos os seus extremos. E para mostrarmos que se trata de um segmento de reta, colocamos A e B dentro de parênteses retos. Este segmento de reta aqui embaixo designa-se assim. Também podíamos designá-lo assim. CD dentro de parênteses retos designaria o mesmo segmento de reta. BA dentro de parênteses retos designa este mesmo segmento de reta. Agora poderão dizer. Não quero limitar-me a ir de A a B. Essa é outra noção interessante. Quando estávamos no ponto A e não podíamos deslocar-nos, não podíamos ir para sítio nenhum sem sair do ponto. Tinha zero alternativas de movimentação. Não podíamos ir para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, para dentro ou para fora da página e continuar dentro do ponto. Por isso é que se diz que um ponto tem zero dimensões. Zero dimensões. E agora passamos a ter este segmento de reta que nos permite deslocar-nos para a esquerda e para a direita. Podemos ir no sentido de A ou no sentido de B. Podemos andar para trás ou para a frente numa dimensão. Então podemos dizer que o segmento de reta é um objeto unidimensional, embora estejamos a falar de ideias mais abstratas. Não conseguimos desenhar um segmento de reta perfeito. Num segmento de reta não podemos deslocar-nos para cima ou para baixo. Porém, na realidade, aquilo que vemos como um segmento de reta, um pau muito direitinho ou uma corda esticada, tem uma determinada largura. O segmento de reta geométrico puro não tem largura. Só tem comprimento. O que significa que só nos podemos deslocar ao longo do segmento de reta. Por isso é que dizemos que é unidimensional. Num ponto não há qualquer possibilidade de movimento. Num segmento de reta, só nos podemos deslocar para a frente e para trás, ao longo do segmento de reta. Acabei de dar a entender que isto pode ter uma medida. Como nos referimos a isso? Colocando um traço sobre a designação. Se escrevermos AB dentro de parênteses retos, estaremos a referir-nos ao segmento de reta. Mas se dissermos que AB é igual a 5 unidades, pode ser centímetros, metros ou simplesmente 5 de uma unidade abstrata qualquer. Significa que a distância entre A e B é igual a 5. Que o comprimento do segmento de reta AB é 5. Ok, vamos avançar. Suponhamos que queríamos continuar a seguir num sentido. Imaginemos que começávamos em A, e vou usar aqui outra cor. Imaginemos que começávamos em A e íamos até D. Mas queríamos ter a possibilidade de continuar. Imaginemos que continuávamos. Não podemos ir além de A, mas podemos seguir no sentido de D. A ideia que acabo de vos mostrar, que é como um segmento de reta, mas que permite continuar para além do ponto de chegada, chamamos semirreta. E o ponto de partida, a origem da semirreta, é o vértice. Não é um termo que vejamos com muita frequência. Havemos de ver esse termo usado noutro contexto. Mas é bom saber isto. A origem da semirreta também se designa por vértice da semirreta. Não é o vértice deste segmento de reta. Portanto, talvez não deva designá-lo assim. O que a semirreta tem de interessante, é também se tratar de uma figura unidimensional. Mas podemos prolongá-la para além do extremo. Para especificarmos a semirreta, escrevemos AD e colocamos um ponto sobre o ponto de origem. Isto mostra que se trata de uma semirreta. Neste caso, a ordem das letras é importante. Se escrevesse DA, estaria a referir-me a uma semirreta diferente. Significaria que começava em D e ia para além de A. Portanto, não é semirreta DA, mas sim AD. Tenha certeza que já estarão a pensar no que vou dizer a seguir. A última noção é esta. E se seguíssemos em ambos os sentidos? Imaginemos que seguíamos nesta... O diagrama está a ficar um pouco confuso. Vou acrescentar mais pontos. Suponhamos que tínhamos os pontos E e F. Agora imaginemos que temos este objeto que passa por E e F, mas continua em ambos os sentidos. Isto, em termos geométricos, é aquilo que chamamos uma reta. Reparem, uma reta nunca acaba. Continua em ambas as direções. Um segmento de reta acaba. Tem um ponto de chegada. A reta, não. Aliás, também podemos chamar apenas segmento ao segmento de reta. Denotamos a reta EF. Assim. O que vão ver mais frequentemente quando estudarmos geometria é isto. Porque vamos trabalhar com lados de forma geométricas, distâncias entre pontos, quando consideramos comprimentos finitos, com dimensões limitadas, que não se prolongam eternamente numa ou em duas direções, referimos-nos a segmentos, ou a segmentos de reta. Ok. Voltemos aos segmentos de reta para continuarmos a falar de palavras novas com que talvez se venham a deparar em geometria. Voltemos aos segmentos. Estava a desenhar uma semirreta. Suponhamos que temos os pontos X e Y. Este é o segmento de reta XY. Podemos designá-lo assim. Agora imaginemos que temos outro ponto aqui. Chamemos-lhe ponto Z. Agora vou ensinar-vos outra palavra. Os pontos X, Y e Z estão todos alinhados. Imaginem que a reta se prolongava. Assim, podemos dizer que X, Y e Z são colineares. Estes três pontos são colineares. Estes três pontos são colineares. Estão todos no mesmo alinhamento. Pertencem todos ao segmento de reta XY. Suponhamos que sabemos que X, Z é igual a Z, Y e que são todos colineares. Isso significa que a distância entre X e Z é a mesma que separa Z e Y. Por vezes, podemos marcar assim. Esta distância é igual a esta. Isso significa que Z está exatamente a meio entre X e Y. Nesta situação, designamos Z por ponto médio. O ponto médio do segmento de reta XY. Porque fica exatamente a meio entre os dois extremos do segmento. Para terminar, temos estado a falar de formas com zero dimensões. Pontos de formas com uma dimensão, retas, segmentos de reta ou semirretas. E vocês poderão perguntar que formas têm duas dimensões. Se uma forma tiver duas dimensões, poderemos deslocar-nos para trás e para a frente em duas direções diferentes. Esta página, o ecrã, o vídeo que estão a ver, é um objeto bidimensional. Podemos deslocar-nos da esquerda para a direita, esta é uma dimensão, ou para cima e para baixo. Então, a superfície do monitor que tem à vossa frente é bidimensional. Bidimensional. Podemos deslocar-nos para trás ou para a frente em duas direções. Às formas bidimensionais, chamamos planares, ou no plano. Se pegássemos numa folha de papel que se prolongasse em todas as direções eternamente, no sentido geométrico, isso chamar-se-ia um plano. A folha propriamente dita, o objeto finito, nunca verão isto a ser abordado numa aula de geometria típica. Se fizéssemos uma analogia, talvez lhe pudéssemos chamar segmento de plano, uma vez que é um segmento do plano inteiro. Se tivéssemos um objeto tridimensional, estaremos perante algo equivalente ao nosso espaço tridimensional. No espaço tridimensional, além de nos podermos deslocar ao longo do ecrã, para a esquerda e para a direita, para cima ou para baixo, também podemos movimentar-nos para dentro ou para fora do ecrã. Também temos esta dimensão que vou tentar desenhar. Podemos deslocar-nos para dentro do ecrã ou para fora dele, assim. À medida que formos progredindo na matemática, embora se torne muito difícil visualizar, verão que começaremos a estudar objetos com mais de três dimensões.